O ano de 2024 começou e já começou quente. Como é que começou o ano de 2024 pra você, irmão? Conta pra mim aí. Já aconteceu alguma coisa com o teu carro, com você, com algum filho, com algum parente? Como é que tá as coisas aí? Qual foi a surpresa que você já teve em 2024? Irmãos, nós temos que orar a Deus, pra que Deus tenha misericórdia de nós. Porque você percebeu que esse ano já começou a mil por hora. O negócio já começou assim, irmão. Eu nem queria vir aqui contar essas coisas pra você. Mas eu tenho que pincelar. Porque não dá pra fazer vista grossa contra essas coisas. A primeira coisa que já aconteceu no dia 1º de janeiro, irmão, foi aquele terremoto no Japão. Meu Deus, irmão. Puxa vida, eu olhei assim e falei, Deus, obrigado pela nossa terra, que não treme nada. Que tá todo mundo aqui tranquilo, né? Eu sei que existem outros problemas aqui no Brasil, mas, irmão, eu fico imaginando se o Brasil tremesse, se a terra tremesse, igual foi no Japão agora. Misericórdia, meu irmão. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus por essa segurança que ele nos dá aqui. Agradeça a Deus por esse privilégio que nós temos. Irmãos, esse terremoto foi muito forte. Muitas vidas se perderam. Eu oro pra que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos japoneses. Que o Espírito Santo possa consolar o coração deles. Dá força nesse momento. Em nome de Jesus. Então não tá fácil, irmão. O ano já começou a mil por hora, como eu te disse aqui. E uma outra coisa que aconteceu essa semana e foi uma bomba na internet, foi o vídeo do Daniel Penin. O vídeo que fala da revista Choquei. Irmão, a história da Choquei. O que está por detrás. O topo da pirâmide. Você precisa assistir esse vídeo. Vai lá, acessa o canal no YouTube Daniel Penin pra você entender. Irmãos, o negócio é feio. Feio demais. O que está por detrás dessas páginas de fofoca. Desses perfis de fofoca. Inclusive, eu quero até falar uma coisa aqui pra você. Comece o teu 2024 diferente. Sabe, deixa de curtir página de fofoca. Irmão, fofoca é do diabo. O fofoca não é de Deus, cara. Isso só atrasa a sua vida. Uma fofoca só faz você gastar energia com aquilo que é fútil. Entenda uma coisa, irmão. O que você tem mais de valor hoje é o teu tempo. Não é dinheiro. Entendeu? É o teu tempo. É onde você gasta a tua vida. Tem gente que gasta a vida vendo páginas de fofoca. O que é que uma fofoca pode trazer de bom pra você, cara? Saber da vida dos outros. Eu até entendo que o brasileiro, ele foi ensinado a observar a vida dos outros. Eu acredito que essa cultura veio das novelas, né? Veio ali de você tá observando porque o fulano... Irmão, isso não é de Deus, cara. Então faz uma limpa no teu Instagram, no teu celular, página de fofoca, canal de fofoca, até gospel. Cai fora, irmão. E gaste a energia que ele te deu, o tempo que ele te deu pra edificar a sua fé, edificar a sua casa, edificar os teus filhos. Eu até me lembrei aqui agora, que ontem eu fui cortar o cabelo. Não ri não, tá? Eu tenho que dar uma rapadinha aqui do lado. Aqui não tem, mas aqui tem. Então eu fui lá e tal, eu tava lá no barbeiro. Aí tinha uns caras cortando também. Aí de repente um cara fala assim, meu, você viu, cara? Na hora que ele falou isso eu pensei, puxa, deve ser... vai falar de alguma coisa importante. Você viu? O quê? O rapaz respondeu. Você viu que o Neymar vai ser pai de novo? Eu olhei assim e falei, meu Deus, cara. Olha só a preocupação do amigo. Dia 2 de janeiro, 2024, e o cara já tá falando da primeira fofoca. Que o Neymar vai ser pai de novo, tá? E o que que isso muda? A tua vida, saber disso? Nada. Então tome cuidado com isso, irmão. Busque por conteúdos que vão edificar a tua fé. Cuidado com a histeria, cuidado com o sensacionalismo. Cuidado com as coisas que roubam a tua fé. Cuidado. Preze por edificar a tua comunhão com Deus. Preze por conhecer mais a Deus. Pra que você possa viver um ano mais cheio da presença. Um ano de poder, de manifestação do poder de Deus. E pra isso você tem que estar cheio da palavra. Você tem que estar focado em Jesus. Não distrair, não se distrair com coisas desse mundo. Com coisas que não vão edificar você. Com coisas que não vão trazer a presença de Deus sobre você. Agora uma outra coisa que aconteceu já no dia 3, ontem, foi o caso do marido da irmã Sulamita Alves. Irmão, o coração tá triste, tá chateado por ela, irmão. A irmã Sulamita Alves é uma cantora que invoca a presença de Deus de uma forma que eu nunca vi. E eu reagi a um vídeo dela nesse último ano. E o vídeo dela, onde eu reajo, né, aquela adoração, aquela... Irmão, aquilo é tremendo, irmão. Assiste, tá aqui. É o segundo vídeo mais visto do meu canal. Tem 1 milhão e 600 mil views. Irmão, é tremendo. Você vê que quando a irmã Sulamita começa a cantar, você vê o ambiente começa a mudar. Porque ela tem algo com Deus. E ela, infelizmente, agora no dia de ontem, estava no Tocantins. E, infelizmente, o marido dela acho que foi se banhar num rio lá. E acabou se afogando e perdeu a sua vida. O Senhor recolheu esse vaso precioso. Então, o meu coração aqui está dolorido pelo que aconteceu com a irmã Sulamita. Ao mesmo tempo, nós temos uma viva esperança. E essa viva esperança é Jesus, irmão. Eu não sei se você também perdeu um ente querido nesse começo de ano. Eu não sei qual a tua preocupação. Mas entenda uma coisa. Cristo em vós é a esperança da glória. Acontece aqui porque nós nos apegamos a pessoas aqui. E a gente fica, né, dá aquela dor no coração. Mas, irmão, a verdade é que um dia todos nós estaremos diante do Rei Jesus. Lá, na glória com Ele. Nós vamos nos encontrar todo mundo de novo. Nós vamos nos reunir todos novamente. Então, creia nessa viva esperança que é Jesus. Não desanime, irmão. De repente, você entrou nesse vídeo aqui e falou Vá que não, você já começa o ano de 2024, já no dia 4, trazendo 3 notícias ruins. O que vai vir agora? Não, irmão. Não pensa nisso, não. Pensa que Cristo habita em você. E o habitar de Cristo em você é a esperança da glória. Por isso, levanta a tua cabeça. Não desiste. Não entrega os pontos. Não fica olhando pra esse ano e achando Puxa, não vai ter o que fazer. O que eu vou fazer da minha vida? Irmão, só confia no Senhor. Dá um passo por vez. Comece ajustando a sua vida. Eu falei isso aqui no último vídeo. O ajuste é um pequeno aperto. Lembre-se disso. Alinha os teus pés com o Senhor. Alinha os teus ouvidos com o Senhor. Alinha os teus olhos com o Senhor. Em nome de Jesus. Esse ano vai ser uma bênção na sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Mas, Vagnão, tá tudo vindo contra. O vento tá soprando forte. As lutas, as guerras. Não tem problema. Sobre ti está o favor do Senhor. Creia nisso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. E não se esqueça de orar pelas vítimas do terremoto. E agradecer porque no teu país não tem terremoto. Ore pra que Deus faça justiça nessa nação. Pra que Ele use mais pessoas pra mostrar aquilo que está escondido atrás das cortinas. Pra que caia o espírito de corrupção. E ore pela vida da irmã Sulamita Alves. Pra que o Espírito Santo a conforte. Pra que Deus a restaure. Pra que ela compreenda que é só por um tempo. Em breve estaremos nós, lá. Frente a frente, com Jesus. Todos cantando. Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo és tu, Jesus. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Amém? Vamos pra cima. Porque 2024 vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.